Como prometemos, voltamos para mostrar para vocês os outros 15 produtos que compramos na loja de devolvidos da Amazon aqui em Orlando, né Pathy? É isso aí pessoal, se você ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá porque tem muita coisa legal que a gente comprou na Crazy Hot Buys por apenas 10 dólares. Mas e aí, estão funcionando? Vale a pena ou não? Vamos lá, vamos conferir? Dá um tapinha no like, se inscreva no canal e vem com a gente! Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade. Conta 100% digital feita para os brasileiros. Dólar Turismo, nunca mais! Abra sua conta Nômade. Usando nosso código VMT20, você pode ganhar até 20 dólares. Economize até 10% em toda a sua viagem. Use o código VMT20. Como vocês acompanharam no vídeo passado, nós abrimos já 16 produtos que a gente fez naquela big compra nossa lá na loja de devolvidos, né Pathy? É isso aí. E como vocês viram, dos 16 a gente teve 3 surpresinhas, mas as outras 13 foram surpresas wonderful. Muito boas, valeram muito a pena. É verdade, ó. E abrimos já de volta. Tô louca pra ver se esse restante aqui vai ter surpresa ou não. O meu preferido até agora foi aquela caixa da Marcha. Aquilo lá... É, amor. Pegou assim, ó. Mais que o joguinho de Lego? É? Dá muito mais, cara. Teve muito presentinho pra produção, né gente? Vocês perceberam? Porque eu não vou montar o jogo de Lego, eu não tenho paciência. Olha quantos Lego tinha lá. Caixinha de Marshall. Que mais que era seu lá? Mouse. Ah, mas eu mereço, né? Eu não compro bolsa, eu não compro cinto, eu não compro casaco, eu não compro roupa linda, né? Igual ela compra sempre, né? Olha, gente. Então, eu mereço de vez em quando, né amor? Aqui tem muita coisa pra ele também. Mas tudo bem, vamos que vamos. E tem chapinha, secador, já faz minha alegria. Tem de tudo. Por onde que nós vamos começar? Vamos começar do começo. Ó. Vamos abrir os Legos? Vamos abrir os Legos. É, que no outro vídeo a gente viu que demora um pouco, né? É, vamos ver. Vamos ver se tá tudo dentro, como tá. Eu acho que o mais importante, gente, como eu falei no vídeo passado, não tem como a gente montar esse Lego aqui pra ver se tá tudo. Mas o legal é que a gente pode olhar juntinho com vocês como tá essa caixinha e se os pacotinhos com as peças que vêm lá dentro, se eles estão lacrados ou não. Por exemplo, uma coisa que eu vi aqui agora, amor, deixa eu falar pra eles. Eu tô pegando o preço aqui já, pra não perder tempo. Vai escaneando pra achar o preço. Gente, essa caixa, teve uns outras caixas de Lego, que eu vi que eles estavam com durex, uma fitinha que a pessoa devolveu e fechou. Esse aqui não tem sinal nenhum. Não, então não vão nem abrir. Não, vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Não, não vou abrir não. Quanto tá? Esse daí não sei se a gente vai ficar pra gente, vamos pensar ainda. Esse tá aqui, ó. Vamos tentar, deixa eu tentar ver. Pagatela, ó, de 69 dólares e 99 centos, a luva do Thanos, ó. Muito bom. Legal, né? Gente, falar a verdade pra vocês, não tem, não tem. Esse não foi aberto, tá todo lacrado. Não, esse tá saqueado. Se você, se produção não for ficar pra ele, se eu abrir isso aqui, depois eu não consigo nem vender e não é legal pra dar de presente. Então, esse aqui, esse, ó. Dá uma olhada quanto custa aí no Brasil. Eu não vou, eu não vou abrir. Me desculpa, mas já não. Esse aqui, eu vou dar de presente, se produção não for ficar. Vamos pensar, esse aí vamos pensar legal. Já tô pegando o preço aqui, ó. Esse vamos abrir, porque esse dá pra ver que a caixa tá aberta. Ó, esse outro Lego, a caixa já foi aberta, vocês estão vendo? Então, vamos conferir, porque eu não olhei lá dentro, é uma nave, ó. Vou tirar uma foto dele. Ó, que linda, gente. Eu mostro ele pertinho pro pessoal ver, eu vou tirar uma foto, Paty. Vai. Essa daí, pra quem é fã, como eu, de Star Wars, não tem como não gostar, né? Quanto custa? Deixa eu ver. Tô procurando aqui, apareceu um monte aqui. Essa nave é a imperial. Tô curiosa pra saber como que tá os pacotinhos. É a nave imperial. Não, pode ser essa aqui, Paty. Deixa eu ver. 370, né? É essa aqui. Quantas peças, olha aí, que tá escrito. Não, é essa aqui. Quantas peças? Olha, tá em falta agora na Amazon, mas o preço tá mostrando aqui, ó, 84 dólares. É essa aí mesmo. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó, ali pequenininha, ó. Preço ali. Oi, não tá parecendo? Deixa eu pegar aqui pra baixo. Aqui, pronto. Pequenininho, ó. O preço mais baixo que já colocaram na Amazon, 84 dólares. Mas é essa daí, ó. Tá achando bonita, ó. 84 dólares. Pagamos 10 dólares. Agora vamos ver se... Tá faltando. Aqui fala que tem quantas mil peças aqui nesse trem, amor? 544 peças. Olha, ó. 544 peças. Vambora. Vamos abrir. Essa aqui já tava meio aberta. Aham. Vamos ver. Essa tem chance que tá faltando, né? Vamos ver, né, amor? É, abriram até meio errado ela aqui. É. Eu preciso estar assim. Ai, amor. Peraí, peraí. Levanta a caixa pra eles verem que eu vou abrindo. Ó. Vem com o livro aqui. É um livro, né, de instrução. Agora vamos pegar os pacotes. Vamos ver quantos pacotes. Fala quem é esse. Eu não sei olhar quantos pacotes. Lacrado. Eu olho. Pacote 1, lacrado. Olha, gente. Lacrado. Ninguém abriu, ó. Tem que ter... 1, 2, 3, 4... 4 pacotes. Então vai ter, porque tá aqui, ó. Então, 4 pacotes só. E aí aqui já começa a instrução de montar o número 1. Outro pacote, lacrado. Tô virando pra tudo quanto é lado. Ó, e ninguém nunca mexendo isso aqui. Ninguém nunca mexendo isso aqui. Tá cheirando novo e tá noído. Hum, eu penso ia ter o cheirinho da pessoa. Eu já percebi que tem digital, normalmente. Outro pacote, lacrado. Amor, você tá dando muita sorte. Não tô acreditando, amor. Tô acreditando. Tcharam! Tudo lacrado. Aqui, ó. Conferindo. Abre aí esse pacote. Guarda o manual. Manual. É. Pacote número 1, lacrado. Número 2? Nossa. Crado. Número 3? Não sei. Tá aqui, amor. O lacrado. O lacrado e o 4? E o 4. Tá tudo aqui, a pecinha. Mas não parece que é pouca peça, amor? Pra esse negócio desse tamanho? Será que é pequenininha, né, amor? Tem que montar pra saber, né? Ó, vamos saber depois, né? Não? Pelo menos os pacotinhos estão todos aqui fechadinhos, tá bom? E 84 doleta, hein? Em real se converter seco. Hoje, se fosse 5, que não é, ia dar 400 reais. Quanto que é no Brasil? Sei não. Comenta aí, gente. Aqui tem outra caixinha de Lego. Esse aqui também, na hora que eu peguei, porque era do Harry Potter. Amanda gosta. E também, depois eu pensei, se ela não quiser, eu posso dar de presente. Gente, esse aqui foi mexido, sabe por que que eu sei que foi mexido, gente? Porque tá com durex. Durex, ó. Olha lá. O outro que eu falei da luva, não tem nada disso. Esse aqui... E o outro tava meio aberto. Esse tá com o durex. Durecão. Aquele outro ali que a gente viu, a pessoa não teve nem o negócio de pôr o durex. Rasgando durex. Ei, amor. Mas você também não é jeitoso. Jeitoso da Silva. O presente já lascou, né? Você avisa, ó. Da loja de 10 dólares lá, mas vale 100. Ah, mas se a gente faz um sorteio dessa aqui, quem ganhar seria gostar? Ah, vai até 100k que gosta. Ai, gente, olha que gracinha que é o livrinho já de Harry Potter. Eu gosto tudo que é do Harry Potter. Ah, eu prefiro Star Wars. Vem aí, vem aí em cima. Hogwarts, ó. Olha que legal. Vê se fala quantos pacotes. Não, eu sempre falo. Aqui é só aquele manual lá que não fala, né? Aí, ó. Pacotinho, um. Um. Só que esse é diferente. Não fala todos que tem no começo. Não. Ó, tá chique. Dá pra baixar na Apple Store também o livrinho. Ah, é? Ó, pacotinho um. Vai ali, amor. Ah, amor, você não vai aguentar, meu Deus do céu. Olha, eu sou paciente, eu olho. Ó, um pacote lacrado. Ah, olha, acho que é pra criancinha. É mais explicadinha as pecinhas nesse e tal. Outro pacote lacrado. Ó, pacote um. A ciência de João do Rodrigo. Eu não tenho. Estou gostando, né? Ah, amor, tá aí. Achamos uma surpresa. De cara. Isso tá bem. Acabei de pegar um pacotinho aqui, ó. Esse pacotinho está com durex, gente. Olha isso, ó. Tem pouquinho. Vocês estão vendo que tem durex aqui? A pessoa abriu e colocou durex. Então, a gente só vai conseguir ver se tá faltando peça a hora que for montar. Eu vou montar, ué. É. Ah, meu Deus. Tinha que ter, né, amor? Até agora, nem o Lego deu problema? Mas quantos Legos a gente pegou lá o primeiro que dá o... Peraí. Dá o mijozinho. Ó, outro pacotinho. Aberto. Aberto. A pessoa abriu. Ah, Patrícia. Qual que é a diferença? Olha aqui, gente. Quando o pacote tá fechado, ele é grande. E ele tem ar dentro também, ó. Ele é grande. Todo lacrado. Quando o pacote tá... Olha, dobraram no meio. Tá vendo? E colaram com durex aqui, ó. Durecão no meio. Então, esse aqui, amor, já foi violado. Amor, esse foi violado. Esse não é puro. Aí, o outro tem outro lacrado aqui, ó. Mas que dó. Dois pacotinhos abertos. Esse é uma figurinha, ó. Tem até uma pecinha solta aqui dentro, ó. Uma peça que tá solta, que esqueceram de pôr na sacolinha. É. Tá bonitinho, ó. Vamos ver o que que dá pra montar? Ai, eu... Dez dólares, filho. Vamos ver. Vamos embora pro próximo. Guarda aí. Ok. Tu não viu o preço? Não, não vi, sim, sim. Não viu nem o preço. Vamos ver agora, então. Poxa, eu fiquei chateada, porque é do Harry Potter que eu gosto. Bom, mas aí, ó. Surpresinha. Não sei o que faz uma surpresinha. Então, gente, é isso. Se você não assistiu o vídeo passado, enquanto produção pesquisa aqui, a gente fez uma compra muito grande. Foi muito legal os achadinhos que a gente fez na loja de 10 dólares. Essa loja é uma loja de produtos devolvidos da Amazon. Não só da Amazon, da Best Buy. Best Buy, Tosco, Besses, tudo. Trocentas lojas aqui dos Estados Unidos. Pessoa compra, não gostou, devolve. E aí, eles arrematam essas coisas que foram devolvidas e põem lá pra vender. Cada dia da semana, eles vendem por um preço fixo. Sendo que, na quinta-feira, essa loja fica fechada, que é o dia que eles repõem a loja. Na sexta-feira, que é o primeiro dia depois da reposição, que é o dia que tem mais coisa legal, coisas valiosas, tudo custa 10 dólares. Se você ainda não assistiu o vídeo, nós vamos deixar aqui, né, produção? Vamos deixar. Já fizemos dois ou três vídeos lá. Vai lá que você vai gostar, pelo menos pra conhecer. E tem um vídeo já mostrando os primeiros produtos que a gente já abriu as caixas já. Teve surpresa, tudo mais. É isso aí. Então, na sexta-feira custa tudo 10 dólares. Na quinta... No sábado, 8 dólares. E aí, vai só abaixando o preço durante a semana. Mas, Patrícia, se eu for lá numa quarta-feira, numa terça-feira, eu vou achar essas coisas? Difícil. Eu vou falar pra vocês que é quase impossível. Impossível você brincar. Porque ele só repõe nesse dia de quinta. Então, na sexta e no sábado, quem vai, que os preços são mais altos... Claro, claro. Vai pegar essas coisas mais caras e aí vai sobrando. Eles vão baixando o preço porque querem vender, né, gente? Verdade. Querem vender, desovar, né? É. E daí, se você vai achar ou não, é do que você tá precisando, né? Porque, assim, do mesmo dia, a gente viu pessoas que foram lá, que relatou, que conversou com a gente. Tem gente que fala que acha. Tem gente que vai lá e fala que não acha nada. É da sorte. É da sorte do que a pessoa quer, né? Então, gente, e como é loja de produtos devolvidos, pode acontecer essas surpresas como aconteceu agora. Você vai lá, você pode testar os produtos que são eletrônicos lá na loja antes de sair. Tem um lugar, uma fila que você entra pra testar. Porque depois que você sai da loja, eles não aceitam devolução. Tchau, tchau. Já era. A gente resolveu arriscar e tá aí, ó. Ah, é. Eu tava tão feliz lá. Eu tava tão feliz de brincar lá, porque, assim... Um Lego faltando peça. Você não paga 150 dólares pra entrar em um dia na Disney? Eu entrei lá e me diverti. Com 280, que eu tô com um monte de coisa massa ainda. Verdade. Né? Vamos ver quantas mais surpresas vai ter nesse vídeo. Quanto custa esse Lego? É toda hora que eu saio daí, ele some aqui, ó. 51 dólares o preço dele. Agora eu vou testar chapinhas, gente. Ó, eu comprei duas por falta de uma. Se uma queimar, tem a outra. Duas não, tem a outra também. Tem a outra no outro vídeo. Tem outro negócio. Ó, eu vou colocar de pertinho pra vocês verem a marca. De repente, vocês pesquisem o preço aí. Vamos ver quanto que elas estão custando aqui, produção. Entra aí. Vamos lá. No Brasil deve ser caro isso aqui. Deixa eu pegar aqui o negócio, que eu quero testar pra eles. Vamos lá, experimentar. Esse não funciona. Eu adoro pegar o que não funciona, né, Paty? Não sei porquê, né? Porque sem mim, ele não é ninguém, gente. Mas isso é um fato. Por trás de todo homem, sempre tem uma grande mulher. A verdade é essa. A verdade é a melhor das mulheres. Quem você tá querendo ganhar a produção? Tá querendo ir na loja de novo? Eu não vou liberar o cartão. O preço é esse mesmo, Paty? Deixa eu ver. É isso aí, querido. Tem esse preço aí que você economizou comigo. Se essa chapinha estiver funcionando... A chapinha, né, é o preço. Um para baixo, um para baixo. Olha a brincadeira. 189 dólares, tá? Lá na Amazon. Agora vamos lá? Eu quero abrir. Deixa eu abrir aqui. Tem duas. Elas são iguaizinhas. O cara tá nova, né? Ah, isso aqui não foi usado, não. Tá muito... Deixa eu mostrar. Abre aí. Tá muito nova. Olha, gente. Cuidado com a linha aí. Veio bem arrumadinha, bem fechadinha. Agora, deixa eu ver. Foi bem calma só. Isso aí parece que não é mexer. Deixa eu ver se a outra mexer. Deixa eu dar uma olhada. Ó, gente. O cabo aqui embaixo, todo arrumadinho. Nem mexeram nisso aqui, cara. Vamos ver lá? E vem até com uma luvinha aqui, ó. Que tá fechadinha, sabe? Aquela pra não queimar o dedo. Luvinha, manual, ó. Manoal. Pera aí, amor. Deixa eu tirar daqui, que esse negócio é de plástico. De repente, tenho medo de esquentar. É porque aqui não tem nem corte, tá vendo? Ah, por que que vocês não cortem? Passa rápido que nem pra falar que não tem negócio, né, amor? Deixa eu ligar. É chique isso daí, hein? É bonito. Conversa com a gente, será? Gente, tá cheio de botãozinho aqui o negócio. Só falta falar. Já ligou? Não, pera aí que eu vou apertar, amor. Eita. Onde que eu aperto aqui pra ligar? Ah, tá aqui. Já acendeu, já acendeu aqui a luzinha, ó. Consegue ver, verdinho? Aí aqui, ó, vocês vão vendo. Olha lá, mudando a cor. Essa é diferente da outra, né? Você vai escolhendo o... É outra marca, Rô. É porque a outra tinha uma telinha bonitinha com a temperatura. Você vai escolhendo aqui e vai colocando mais pra aumentar a temperatura. Eu já tô sentindo calor. Eu ponho sempre no máximo. Não ponho o dedo, que se queima, amor. Faz... Ai! Pô, pelo amor de Deus! Foi muito rápido. Dizem que você trouxe aí, tá? Gente, tá muito quente. Nem vou passar no cabelo. Não, não tá percebendo isso aqui, não é? Olha, tá bem velho, ó. Olha o cheiro, olha o cheiro. Olha lá, gente. Tá funcionando tanto que eu quebi até minha mão. Ave Maria. Mas eu fui boba. Olha, gente. Tá até com um selo aqui que a pessoa não tirou. Tá vendo? Esse aqui é um... De plástico, ó, amor. Esse aqui tem que tirar, ó. Ah, Patrícia. 189 dólares, cara. 189. Vem testar outra, Patrícia. Tem dessa aí no Brasil, gente? Meu Deus, queimei a mão mesmo. Eu também. Aqui é a outra, ó. Vamos ver. Do mesmo jeito. Olha lá, ó. É igualzinha que eu cobrei. Tá dando até dó. Caraca. Igualzinha, tá, pessoal? Ó. A caixa tá nova também. Isso aqui parece que só colocaram lá. Legal, né? Muito bonito, muito bonita essa chapinha. Já mostrei. Eu gosto do produto e tal, né? Muito, muito bom. Não quer ligar? Não, essa aqui não. Essa aqui não, essa aqui tá funcionando, sim. Se não tiver também, só de eu ter comprado aquela ali e já ganhei. De 180 dólares por 10 dólares, já pagou a outra se eu perdi. Ridiculous, né? Deixa esse aqui que eu vou arrumar. Muito cuidado aí que eu não posso... Vamos lá. Agora eu vou pegar... Secador, secador. Secador? Vamos provar tudo. Conjunto mulher. Como que é? Barba, cabelo e bigode. Isso aqui tá com cara que só porque amassou a caixa colocaram lá. Olha aqui, ó. A caixa tá amassada. A caixa tá amassada, tá? Momento de descontração. Eu vou viajar. Daqui quatro horas. Eu já arrumai a mala? Não. Vocês têm uma produção aí na casa de vocês que faz isso? Cara, eu não suporto arrumar a mala. Gente, eu fico... Não vou falar... Eu posso falar só um pezinho? Pê da vida. Tô pé da vida. Tô pé da vida. Caraca, meu. A pessoa vai viajar se fosse eu. Já tava uma semana atrás escolhendo qual roupa que eu ia levar, qual sapato, o que cabia na mala, que eu fico tira, põe, tira, põe. A pessoa é sempre assim. Ele é o último a arrumar a mala. E só que termina o primeiro, porque a última a fechar é dela. Aí, voltando. Tcharam. Vamos lá checar quanto tá custando esse secador. Vamos, vamos lá. Pegou aqui agora o... Já pegou o app? Um fotinho, um, já. Pra quem tá chegando aí agora, ó, sem saber como é que a gente tá conseguindo os preços, é só baixar o app da Amazon, tá bom, gente? Ele... É esse vermelho aí, mas é o que vem sem o Babylens. O Titanium. É, Titanium. Gente, quem assistiu o vídeo passado e viu aqui a gente testando os produtos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente comentou muito com vocês, falando sobre esse negócio, se vale a pena ir, sim ou não. Eu, particularmente, eu, Patrícia, se você tá vindo pra cá passear, vai ficar poucos dias, uma semana só aqui com a sua família, né? Times Money, uma viagem pro exterior. A gente sabe que é caro. E o melhor dia é a sexta-feira. No sábado, talvez você vai encontrar coisas também, que é 8 dólares, talvez numa segunda-feira. Agora, se for pra você ir lá no dia que custa as coisas, sei lá, 3 dólares, 1 dólares, eu acho que não vale a pena. Pra quem mora aqui, sim, achar uma coisinha, outra. Agora, pra você perder um dia inteiro lá procurando, procurando, e achar coisinha de pouco valor, eu não iria. Mas isso é de cada um. Agora, pessoas falarem, né? Tenho visto pessoas, às vezes, vai lá falar assim no meu Instagram, que eu fiz vários Reels mostrando as coisas. Ah, eu fui lá, só achei porcaria. Eu fui lá, não sei o quê. Que dia que você foi lá? Que hora que você acordou pra ir lá? Porque no começo, quando essa loja abriu, tava se formando fila lá de 100, 200 pessoas na porta. Depois que todo mundo, a gente fez vídeo na internet, outras pessoas também fizeram, todo mundo começou a conhecer essa loja. Se você for lá hoje, numa sexta-feira, a menina que trabalha lá, né, a do marketing, e o Lucas, que é um dos gerentes, que é brasileiro, me falou que tem gente chegando na quinta-feira de madrugada lá, por volta, assim, das 2 horas, 3 horas da manhã, com a cadeirinha sentando na porta da loja. E que quando eles abrem às 10 da manhã, que é o horário que a loja abre, já tem por volta, gente, de umas mil pessoas esperando pra entrar. Mil? Mil pessoas. Então... Será que é uma coisa sua de você falar dessa loja? Não sei de quem que foi a culpa. Mas, então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Depende a hora que você vai, depende o dia. Tem muita gente que vai lá, profissional, que vai lá nesses dias, senta com a cadeira. Profissional. Porque eles compram pra revender. É difícil competir com essas pessoas, né? Agora, se você vai ficar aqui, eu encontrei muitos seguidores lá, que já vieram várias vezes pros Estados Unidos, que vieram pra cá só pra fazer compra, não estavam indo em parque. Vale a pena, sei lá, conhecer. Eu iria, porque eu ficaria curiosa de saber como é uma loja assim. Você não achou, produção? Não tem, Paty. Só tem o azul, que é parecido só com ele. Não tem. Então vai, mostra o azul mesmo e vambora. Vambora, porque... Aqui. Esse aqui, esse vem junto com uma chapinha. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Olha lá. Aqui, ó. 79 dólares. 79 dólares. Tá? Então tá aí, já economizei bastante. Vou abrir ele aqui. Vamos só ligar pra ver se ele tá... Gostei, tá tudo organizadinho. Parece que não está faltando nada. A caixa tá amassada. É. Segura aí. Parece que abriram já. É, aberto já foi. Já foi. Já foi aberto. Mas olha como dobraram perfeito esse fio, gente. Ó, até com a proteção aqui, ó, do negócio. É, tô achando, eu não sei. Tá muito novo, muito novo. A caminha dele tá pra fora. Olha como ele é. Muito novinho, não tem nem marca de digital. Às vezes, quando é muito mexido, a gente vê assim, digitais, né? E aí? Põe ali, amor, pra mim aqui na tomada. Vamos lá, porque... Ai, amor, não tô conseguindo. Pera aí. Eu tô achando que o problema foi esse bico aí que trocaram. Será? Eu tô achando que trocaram o bico só. Pera lá. Pode ser, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não tem como colocar ali. Tem um negócio aqui, ó, que não encaixa. Olha isso. Pode ser que veio com o defeitinho, e o defeitinho era esse, do bico. O defeito era o bico. Mas aqui, encaixei. Pronto? Pera aí. A gente tinha encaixado. Não, gente, é. Realmente, não tá entrando, ó. Não tá. Eu acho que ele não é daqui. Ou a pessoa comprou esse aqui, não tava com defeito pra encaixar. E aí, pediu pra devolver. Mas é bem parecido o bico com o da caixa. Olha lá, ó. Bem parecido. Não sei, não tô entendendo. Só comprou o bico. Sei lá, eu uso assim o meu. Eu uso assim. Vamos ver. E depois, pra secar, e depois eu só ponho geralmente o bico quando eu quero que vai modelar. Vamos ver se tá funcionando. Mas parece que nunca nem mexeu nele. Funcionar? Aham, olha. E forte, hein? E forte. E quente. Olha, amor. Tá bom, tá bom. Gostei. Ó, ó. Certeza. De evolução. Vou ficar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu desligar. Tá amassado. Mas, enfim, eu vou ficar esse aqui pra mim. Não mexeram ele. Tá zero. Zero bala, gente. Massa. Abre aqui. Gostei. Muito boa minha aquisição. Muito boa mesmo, Paty. Secador de cabelo é super caro aqui nos Estados Unidos. Verdade, verdade. Entendeu? Então, coloca aí que eu adorei. Feliz da vida. Não é um bico que vai impedir de secar o meu cabelo. Ah, um biquinho. Biquinho eu faço aqui, ó. Um biquinho. Tem um outro. Peguei um outro pequenininho, porque na época lá, no dia que eu fui, eu vi que ele tava... Eu nem sei que marca é. Ah, da mesma marca. Eu só olhei a marca. Eu vi que tava escrito mini. Joguei pra dentro porque eu pensei na hora de viajar. Não sei nem quanto custa. Vê se tem. Já vou abrir. Como que ele chama? Estúdio? É esse... Olha, branquinho. É esse aqui, ó. Esse é mais barato. Ele é... Mas é mesmo assim, ó. Esse aqui? É. Ó, esse aqui, ó. O preço dele tá 49 dólares. Mas mesmo assim, né? Mas 49 por 10, se tiver funcionando, né? Vamos ver. Porque ele parece que é pequenininho. Olha lá, gente. Deixa eu mostrar a caixinha. Não, essa caixa não mexeu. Eu achei que não precisa nem mexer. Eu não sei. Olha lá. Olha lá. Tá muito organizado aqui. Pera aí, amor. Vou mostrar. Tá muito, muito organizado. Olha, gente. Tudo no pacote. O biquinho no pacote. Mostra lá, amor. Ó, tá lá. Onde que tá? Tá lá. Tudo mexer. Ó, tem até aquela outra bico, ó, que eu não... Aí, ó. Eu não... Que isso aí? É, de fazer ficar armado o cabelo. Aí o secadorzinho, eu quero ver que eu tô curiosa. Eu achei. Eu achei no nome. Eu tô curiosa pra ver, amor, sabe o que é o tamanho dele, que ele fala que é pra viagem. Ai, gente. Olha que fofo. Quero ver se ele é forte. Ele é pequenininho mesmo, é um mini. Olha, amor. Por isso que eu... Olha que bonitinho, pra viajar. Eu nunca mexeram nisso aqui. É lindo. Não, esse eu nunca mexeram. Mas agora eu vou mexer, amor. Abre aqui. Porque esse aqui também, se tiver bom, é meu. Pra viajar. Tomara que seja forte. Olha se não é lindo, gente. Bonito esse cabo, né? Cadê, amor, a tomada? Cabo bonito. Adorei, gente. Boa. Pequenininho. Ó. Ó. Que cheiro ruim. Cheiro ruim não, minha filha. Tá calor, tá quentinho. Tá de novo. Ó, gente. Tá de novo. A partilha não é forte que o outro? Não. Não é mais forte que o outro, não. Mas é forte. Da hora, hein? Amei. Amei. Já valeu a pena. Outra coisa que já valeu a pena, já. Amei. Ó, vou pegar uma coisa aqui que eu peguei por minha conta e risco. Por quê? Que eu já sei que tá... Eu falei, Pati, se eu vou levar, só que eu vou levar e acabou. Entendeu? Porque eu sabia que tava faltando cabo, já que eu até olhei dentro. Mas eu falei, se funcionar, já tá valendo. Porque eu devo ter cabo parecido com esse. Eu peguei isso aqui, ó. Um reto projetor. Um reto projetor. Mas a caixa já tava assim. Toda aberta. Já tava aberta. Ele tava aqui dentro, ó. Eu ainda falei pra ele, tá faltando peça. Ele falou, não interessa. Se for um cabo, eu me viro no cabo. Olha, gente. Ele é bonito. Eu peguei. Ele é um Optoma. Optoma. Do meu tempo, era uma das melhores marcas que tinha de projetor no mundo, tá? Não tem cabo mesmo, gente. E o mais engraçado é isso. Porque ele tá numa caixa e é outro. Como você sabe? Porque esse aqui é a marca, tá falando. E ele é branco, amor. Olha ele. Fangor. Fangor. Não sei o que é Fangor. E eu vi que era um Optoma. Então, o Optoma é caríssimo, inclusive. Tira foto aí, vamos ver se aparece, amor. O problema é ver se tá funcionando. O que eu tinha visto lá? Que ele tá com um rachadinho aqui. Aonde, amor? Aqui é o rachadinho. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Aqui é o rachadinho. Isso aqui não é quebrado. É igual geladeira. Quando tá amassada a portinha, esse foi mais barato. Então, é só pegar o cabo ali que eu tenho. Você tem o cabo? Eu vou pegar aqui já já ali pra gente ver. Se tiver funcionando, quer ver o preço disso aqui? É, tira foto aí. Vamos lá. É, o retroprojetor é bom, né? Não, que eu sabia que era o Optoma. O problema é se não tiver funcionando. Esse foi por minha conta e risco, tá? Se vocês abrirem as caixas lá, ver que tá faltando peça, ver que tá faltando cabo e não quiser levar, não leva, gente. Mas se você tirar o negócio de lá, não pode devolver, tá? Ele já... Vou ver se isso aqui... Meu Deus, mentira! Deixa eu ver se eu Optoma aqui... Não tem no estoque, mas o último que tinha... 329, tá? Não tem mais. 329 dólares! Eu já sabia que ele não era barato, entendeu? Cadê o cabo, amor? Eu vou pegar um cabo ali e já vem. Pera aí. Produção, pegou um cabo. Aqui, ó. Olha de onde ele foi pegar o cabo da minha airfryer. Cabo da airfryer da Pathy. O projetor ligou, gente. Olha lá, ó. Ligou. Só que ele tá testando, ele põe... Aparece uma luz lá, não sei se dá pra ver. Tá vendo aqui, ó? De cabeça pra baixo. Estranha lá na parede, ó. Só que como o negócio tá sem manual, a gente não tá conseguindo mexer isso aqui. Depois ele vai ver se tá mesmo realmente funcionando, se consegue aumentar a imagem, porque ele não conseguiu aumentar até agora. Tá aparecendo uma imagem pequena lá, ó. Configuração, tal. Tá com a cabeça pra baixo. Na hora que eu liguei ele, tava pra cima. Daí eu fiz alguma coisa aqui que ficou pra baixo. Hã? É bom pra ele se divertir. Ele não quer divertir montando o LED? Ele que se divirta agora procurando manual online. Deve ter manual online. Eu vou pegar o cabo certo também. Tava tentando fazer com o celular aqui. Mas enfim, vambora pra frente. Que atrás vem, gente. Isso aí. Vamos lá. Esse som, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não tem jeito. Viu que o cabo não era problema? Ó. Peguei isso aqui lá. Não sei quanto que custa. Eu achei bonitinho pra dar pra Amanda, né? Dar de presente pra alguém. Vamos lá, amor. Escaneia aqui. Vou escanear já. Pronto. O sol tá tão devagar. Vou eu escanear. Eu quero. Eu me divirto com essas coisas daqui. Vamos, amor. Vamos, amor. Tá muito devagar. Pera aí. Deixa eu tirar uma foto da sua cara crachá. Eu gosto. Acho tão bonitinho escanear. Já apareceu. É baratinho, amor. Pronto. Aqui, ó. Ai, gente. Tá vendo que bonitinho? Tem de várias cores. O meu é o pretinho. Ó. Quarenta dólares. Olha lá. Quarenta doleta. Mas eu paguei dez. Vamos ver se... Ó, que bonitinho. Tá bem embaladinho aqui, ó. Vamos ver se tá funcionando. Ó. É, tá bem arrumadinho. Vamos ver. Deixa eu pegar. A caixinha vem com o sopor. Olha. Bonitinho mesmo. Põe aí. Uma graça. Eu achei linda. Ah, manda-se ver isso aqui. Vai querer, amor. Vai levar pra ela. Por no quarto dela. Porque a TV ela pegou pra ela. A TV pegou pra ela. Olha isso, gente. Olha que gracinha. Vamos colocar aqui. Põe aí. Põe aí. Veio com o cabo. Não tá faltando cabo igual as coisas da produção, né? Isso aqui. Vamos ver. Mostra a pessoa que quer ver o produto, amor. Vamos lá. Então vai. Ligou. 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 Acendeu. Como que ele... Agora vamos ver aqui. Vamos lá. Comenta aqui o volume. Aqui tem até uma antena, ó. Já vai ser da Amanda isso aqui, ó. Eu vou guardar. Bom, amor. Bom, amor. Bom, amor. Quando relações come first, always. Eu amo minha esposa, dearly. E eu? Gostei? Gostei da minha compra? Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade. Conta 100% digital feita para os brasileiros. Dólar Turismo? Nunca mais. Abra sua conta Nômade. Usando nosso código VMT20, você pode ganhar até 20 dólares. Economize até 10% em toda sua viagem. Use o código VMT20. Agora a Rodrigo pegou, gente. Um massageador lombar. Esse eu vou ficar chateado se não funcionar. Estranha que deve ser o bicho da goiaba. Estou louca para fazer uma massagem com isso aqui, ó. Peguei para a lomba. Para a lomba, lomba. Cara, está uma bagunça aqui, hein? Agora vamos. Está tranquilo, né? Porque aqui é vida como ela é. Vai lá. Tanto abrir produto. Vamos abrir uma lojinha, gente. Vocês vão lá comprar. A lojinha da lojinha dos desenvolvidos e dos desenvolvidos. Olha só. Vamos mostrar. Isso aqui deve estar bom. Isso aqui... Não. Foi bem... Aqui, ó. O saquinho está rasgado lá dentro, ó. Não é? Isso aqui? Ou é assim mesmo? Esse saquinho, ó. Não sei. Olha, tem até um pedaço aqui, ó. De um saquinho. Não, eu estava aqui com o negócio. Acabou de puxar. Ah, bom. Então tá. Vamos ver aqui. Eu achei ele... Nas fotos é bonito. Amor, ele não é grandão. Bonitinho, ó. Veio tudo embaladinho com isopor. Será que a minha lomba do tamanho que é que abre isso aqui? Já estou para mim. Espera aí, amor. O fio passa aqui dentro, ó. Puxa aí. Vai sair? Isso aqui é o... Espera aí, espera aí. É o controle. Ui, a gente tem até controle remoto. Eu que põe e vou massigiar o lombo de produção. A lomba. A lomba é grande. Amor, ó. Estou com medo de encostar nisso aí quebrar. Como que será que faz? Eu não sei, amor, como que faz. Olha lá, ó. Esse negócio é a parte de baixo, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui é um negocinho que fica embaixo. Isso aqui. E ele, você vai deixar ele assim, amor, pelo que eu tô vendo. E aí você deita em cima. É isso. Aí eu vou deitar, eu vou desmagar esse troço. Não, amor. Isso não quebra, é isso. Vamos ver. Vamos ligar aí. Aqui, ó. Mostra aí pro pessoal, Paty. Aqui, ó. Com certeza é isso. Pequeno. Eu gostei, amor. Eu gostei. Tá limpinho. Minhas costas vai servir. Parece que a lomba de ninguém entrou aqui. Aqui na caixa tá falando que tem... Ele esquenta. Que ele vai esquentar. E ele tem vibração. Tem um controle inteligente. Vamos ver. Aqui, ó. Tem o controle inteligente que é pra você, ó. Que bonito o controle. Liga aí. Ele vai ligar. Mostra pro pessoal. Eu acho que vai ligar esse controle. Vamos ver. Testa aí. Esse PC é o que eu vi da capa. Aqui, ó. Mostra aqui na foto que liga tudo. Vamos ver se tem alguma luz, né? Nesse treco. Mostra aí pra todo mundo aí. Vamos ver. Um, três, dois. Ligou, Paty. Ela não vê nada. Eu tento... E aí? Gente, tá com a luzinha acesa. Ele era preto só. Eu não tinha visto. Tá piscando a luzinha. Amor. Vamos ver. Eu vou fazer. Põe pra vibrar. Será que dá? Vou pôr no automático, né? Isso aqui, gente, põe embaixo da nossa costa, sabe? Automático. Acende luz. Faz de novo. Olha lá. É um ET. ET. Amei. Minha casa. Amei. Ó, gente. Telefone. Olha, olha. Desligar. Desliguei. Olha lá. Liga, liga, liga. Liga. Se o negócio vai funcionar mesmo, mas não sei. Agora que tá fazendo luzinha bonita, tá. Automático. Automático. M1. Eu quero que vibra, amor. Automático. Calma. Calma. Olha o barulho. Vocês estão ouvindo? Rodrigo, fica mais alto. Fica mais... Olha isso. Eu amei. Eu amei. Dá mais aqui, amor. Dá mais aqui. Nós tá precisando, né, amor? Já tá na, né? Tá precisando na idade. Tipo, eu tô até um assagiador. É bonito pra caramba, olha isso. Ele fica tremendo em roda das luzes. Quanto que é isso, amor? Não vi o preço? 99, né? Não vi. Que que é 99? Não é 99? Pega esse trem, pega esse trem, que eu acho que nós não vimos. Pega aqui. Aqui, meu celular. Esse tá aprovado, hein? Já tá aprovado. Tá aqui, amor. Tá aqui. Já vou pegar agora. Vê. Gente, muito legal, né? Na minha perna, eu tô sentindo na minha perna. Nossa, o trem parece ser bom. Ó. Ó. Segura, segura pra alguém. Segura, pelo amor de Deus. Gente, olha aqui. É esse aqui. 99, não é? 99 dólares. Eu tinha visto, eu lembro. Eu tinha visto, eu lembro. E ele treme, hein? Ó o bichinho. O que será que a pessoa devolveu? Eu não sei. Eu sei que eu agradeço. Obrigado quem devolveu. Está perfeito. Perfeito. Achei que eu ia usar. Desliga, desliga. Vai pra próxima. Por falta de fone de ouvido, produção pegou mais um. Esse eu peguei lá, ó. A marca aí, ó. Skullcand, né? Só que ele tá tão lacradinho que a produção não quer abrir, gente. Esse aqui eu não quero abrir, não. Porque... Não mexer em nada. Mostra aqui o lacro aqui embaixo, ó. Ele vai dar de presente? É, esse aí eu vou dar de presente pra alguém que goste muito de gamer e tal. Eu acho que eu já até sei quem que é o dono desse. E aí, escaneia aí. Vamos ver. Vamos escanear? Vamos. A produção tá bonzinha, né, gente? Cheio de dar presente. Pronto. E aí? Ó. De 60 dólares por 50 esse, ó. Deixa eu baixar aqui. Tá na promoção? Tá na promoção, ó. Ele, muito bacana, pra quem gosta de gamer, show de bola. 50 dólares, gente. Pagou 10. Esse daqui, ó. Quem ganhar vai gostar. E isso aqui? Isso aqui é uma mesa de som, tá? E essa mesa de som é outra coisa que eu tô pensando em não abrir. Porque isso tá muito... Ah, não. Tá aberto, pode. Vamos abrir. Tá aberto. Olha aqui o selinho dela, ó. Mostra aí, Noda. Tá aberto. Mostra aí pra cima, Paty. Pessoal. Vamos abrir? Vamos abrir. Tá abrindo, gente. É uma mesa de som, tá? Deixa eu abrir com jeitinho. Pronto. Vou pro lado, senão vai cair. Isso aqui, isso aí. Ah, mas tá bem arrumado aqui. Ó, de vários e vários canais, ó. Ótimo. Massa, hein, ó. Gente. É uma mesa de som profissional, tá, galera? Ó, no saquinho, toda fechadinha. Como que nós vamos testar isso? A Patrícia não é nem mexida, Paty. Olha o cabo, mostra aqui. Esse aqui não tá nem faltando cabo, graças a Deus, ó. Esse daqui é uma mesa bem bacana mesmo, tá? O que que vem aqui, amor? A bateria? Vai ser o cabo de ligar ela. Não, é cabo. Esse aqui, Paty, não vale pra gente testar agora. Eu vou ter que linkar no computador e tal. Ó, não mexer, ó. Olha, gente. Cabos todos aqui, todos. Aham. Você coloca o microfone nela, entendeu? Dá pra fazer um podcast? Eu vou usar outra, se eu for usar agora. A outra é muito top, mas dá. Ó, muito legal. Tem vários canais aqui, essa mesa, tá, ó. Vou mostrar. A pessoa fala, ai, você fica falando e não fica mostrando. Ela tem muitos canais, ó, gente. É de reprodução de som, né, Paty? Então, assim, eu acho que vale muito a pena, mas isso aqui não vai dar pra gente testar aqui. Eu vou ter que testar o lepão e botar no Instagram. Então é isso, gente. É uma mesa que produção comprou. É. Eu não sei o que que ele vai fazer, como sempre ele compra e vai estar comprando essas coisas, nada. Esses negócios que... Eu sempre... Tá vendo os cabos? Não veio, tinha tudo aqui, porque eu adoro ter. E ela falou, ah, mas tem como comprar esses cabos. Aqui é tanto cabo, dá vontade de jogar fora. Na hora que dá, acha. Eu falei, eu sei. Verdade, amor. Tinha cabo do projetor, tinha cabo do... Tem cabo de tudo aqui em casa. Verdade, amor, está redimido. Pronto. Redimido. Pode pegar tudo aqueles cabos aí. Gente, eu junto sacola e sacola de cabo, porque eu não sei nem do que tem. Eu gosto de cabo. Bagunceiro. Eu tenho cabo aí que eu nunca usei, de três anos atrás, mas eu tenho. Vai vendo as coisas que esse homem comprou. Isso aqui é muito... Pra quê? Pra quê? Não, isso daqui é muito... É pra montar meu computador. Já comprei placa de vídeo, quem viu outro vídeo lá também. Gente, olha esse cooler aqui, ó. Ele tá aqui, porque a nota tava aqui, não dá pra ver direito, mas eu vou te dar uma foto pra ver. Esse é um cooler de computador. Mostra aí, Paty, enquanto você mostra aí. E quanto que você... Eu vou pegar no... E esse negócio aqui, se não tiver funcionando também, isso aqui não dá pra ver agora. Isso é risco. Isso é risco. Eu comprei, porque eu sei que é top e é caro. Então, se perder 10 dólares, perdeu. Pô, eu não perdi 300, 200, não sei quanta... Vou escanear aqui, Paty, peraí. Vê se dá pra fazer aqui pela etiqueta. Vai lá. Escanear, escanear. Vai, pega. Pegou. Olha o precinho da criança. Olha o precinho da criança. Essa é 360? É 360. SL20 360, White. Não, olha o precinho. 175 dólares. Pra que tipo de computador que é isso? É pra recear. Porque hoje o pessoal compra pra minerar Bitcoin, esses negócios, daí precisa de cooler. Aquele ventiladorzinho que joga fumaça. É, joga fumaça. Joga vento e esfria as placas. Entendeu? Isso daqui é isso. E você vai usar pra isso? Eu vou montar um computador e se não montar, a gente faz negócio aí com quem estiver vindo pra cá. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. É bruto essa caixa. Eu não sei, amor. Abre por aqui, ó. Corta aqui. Nem por onde abre essa caixa. Vamos lá. Com jeitinho, amor. Vai conversando com o homem, amor. Tô com dó. Corta aqui. Eu tô com dó também. Eu tô cortando mais coisa que o trem aqui. Tem uma pita. Peraí, amor. Deixa eu tentar. Gente, tem que acolher. Vocês estão gostando desse vídeo, velho? Se tá gostando, deixa aí seu comentário. Porque a opinião de vocês é muito importante pra gente. Pra saber se tamo no caminho certo, se não tamo, se tá legal o vídeo, né, Paty? Você que tá gostando muito, se não tá? Aham. Ó, tá bem fechado. Tava bem fechadinho. Aqui, pelo menos, acho que tem que puxar assim, amor, ó. Vamos ver. Eu acho. Vamos ver. Amor do céu. Esse trem vem tão bem embalado que só Jesus. Se tiver alguma coisa aqui... Deixa eu tirar logo tudo esse treco aqui, amor. É muita loucura. Pera, amor. Vai rasgar mais ainda. Aqui. Vamos abrir logo. A vida como lá é. Vai vendo se não é a mulher que resolve os negócios. É sempre. É sempre a mulher que resolve os negócios. Se depender de mim... Ah. Só tem que abrir os dois lados, Paty. Por isso. Loucura. Mostra aí, amor. Tcharam. Tinha que ter uma mulher pra resolver essa abertura. Ó, tá bem. Eu vou te falar. Parece não mexer nessa caixa. Deve falar pra você que uma coisa me surpreendeu aqui. Porque eu achei que ia estar tudo arregaçado. Porque a caixa tava toda cheia de coisa. Não encostaram. Mas, ó... Pode ser que abriram, mas tá tão organizado. Não. Eu tô achando que nem mexeu. Olha isso aqui, como que veio. Ó, os cooler. Não, não tiram. Olha a embalagem. Não, não, não. Não mexeram aqui. Ó, tá tudo os negócios dentro. Por que a pessoa comprou, então, e devolveu? Eu acho que por causa que a caixa tava feia, Paty. Se brincar. Gente, as peças. Tá tudo... Tudo, tudo aqui. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui. Só per... Olha o tanto de parafusinho. Tudo aqui dentro. Massa, hein, amor? Não mexeram nessa... Não mexeram. Massa, amor. Muito massa. Massa. A gente mexeu, né? Não dá nem pra tirar esse vídeo. Não, nem vou mexer. Vou dar pra quem entende. Dmitri. Tá vendo o vídeo, Dmitri? Dmitri... É o cara dos computadores. É o cara dos computadores, ó. Quem tá precisando de alguém, vou deixar até o telefone dele na descrição do vídeo. Porque ele é bom, Paty. Ele confia aí. Eu tô aqui nos Estados Unidos e eu tô de confiança de TI do Brasil até hoje. Nunca atropei ele. Verdade. Qualquer problema é o Dmitri que socorre. E não importa a hora. Dmitri é fogo. Bora. Próximo. O que que tem ainda, produção? Tá acabando. Gente, vou falar um negócio pra vocês. É muita bagunça. Olha isso. O problema das pessoas que tão ficando mais de idade... Cara, que bagunça. Olha. Esse eu vi. Foi muito engraçado. Tava na mão de um cara. Eu olhei na mão do cara. Eu falei, você vai. Você tá com problema de perna. Ele falou, não. Eu falei, eu tô. Ele falou, não, eu tô, não, eu tô. Agora você tá com problema de perna. Ah, veieira, né? Gente. Olha que minha perna cansa de mãos. Eu não sei quantos são pessoas de comprar isso daqui. Barato não é. Eu vou mandar a foto. Olha lá. Olha como que esquenta. Bota até um foguinho. Olha lá. 169 dólares, Paty. Agora vocês imaginam. Isso aqui é bom pra perna? Vamos testar isso. Não, pera aí. Vamos fazer vídeo pro Instagram desse vídeo depois. Imagina na sua cabeça agora. Porque na minha cabeça já pensei. Imagina a cena. Produção de um lado. Com esse deitado. Eu em produção. Ele que se estreia na perna. Entendeu? E eu do lado com o outro aqui na lombar. Os dois. E aí, amor? Está bom pra você? Está bom pra você? Não sei. Aí o outro. Pra mim está. E pra você? Ah, vamos fazer mais um pouquinho? Ui, que delícia minhas pernas. Ui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos empobar. Olha o ponto que a gente chegou. Cara, isso aqui foi mexido. Já dá pra ver que foi mexido. Olha, ó. Porque tá do jeito igual eu guardo as coisas, Paty. É. Mas eu não consigo, né? Quando alguém já mexeu. Mas deixa eu ver o pacote. Tá tudo aqui os negócios da perna, gente. Não abre não pra não bagunçar, amor. Já tá aberto. Gente, muito legal. Nossa, o trem é bonito, cara. Olha aqui. Mostrei uma perna. Olha só uma perna. Olha o tamanho da perna. Aí vai no pé. Olha lá. Olha as coisas que vem dentro, ó. E olha aqui que eu gostei que eu acho legal. Mostra aí pra eles o controle. Olha o tamanho do controle. Bruto, hein? Vai dar pra gente se divertir, hein, amor? É. Caraca. Cada um com um aparelhinho. Olha o saco do trem, ó. Cara, coisa boa, né? Olha, o negócio é o seguinte. Dá pra ver que coisa boa. Vocês aguentem aí, que assim que a gente tiver um tempinho, nós vamos fazer um Reels lá pro Instagram. Nós dois testando. Produção de um lado com esse trem e eu com o outro na lombar. Caraca, o trem é bruto, hein? Isso aí. Porque não vai dar pra testar. Não, agora não vai dar pra ligar, não. Eu não tenho nenhuma ideia de como funciona isso aqui. Mas que tá com todas as pecinhas aqui, tá? Aí tá novo, ó. Não mexer, ó. Única coisa, só se o trem tiver queimado. Isso aqui depois nós vamos ver. Ah, isso aí, Bairro, eu vou falar pra vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Põe no canto lá, né? Ai, meu Deus. Tô com medo de me escurar esses carros. A última coisa... A última coisa de hoje é isso, que eu vou colocar... Periférsia de produção. Achei lá isso aqui perdido. Eu falei assim, nossa, uma caixa da JBL. É uma caixa da JBL, mas parece que tá lá no carro. Eu aguento. Na hora que eu cheguei em casa eu... Paty, eu acho que isso aqui é pra pôr no carro, né, amor? Aí, ó. No carro de quem, amor? Sei lá, mas eu vou colocar na minha busão. Fala uma em cada lado, assim, ó. Quanto custa isso aí? Vamos botar pra vender isso aqui. Nós vamos ter que vender, gente. Isso tá lacrado. Porque da JBL, tudo que é dessa marca é bom. É caro e bom. Entendeu? E agora eu largar aí na garagem guardado, né, gente? Eu quero vender, quero fazer negócio. Eu vou comprar em bolsas. Eu vou aplicar em bolsa, viu? Ai, ai, meu rim. Quanto é isso? Tô procurando, calma. É a GT 930. É, isso aí. GT 930. É bonito, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha aí no Brasil, vê se tem esse negócio. Olha lá o modelo. Quanto custa um treco desse pra colocar no carro? Um alto-falante? Isso é alto-falante, é? É alto-falante pro carro. GT 905, 6 por 90. Quanto? Cadê? 125 doletas. 125 dólares na Amazon. É, vamos ver. Vamos ver como que tá a caixa. Vamos ver, se tiver tudo muito sem mexer, eu não vou nem mexer pro dono. Não, a caixa aqui não tem, não tá com durex, dá pra... Não tá em nada. Onde que abre essa caixa? Não sei, amor. Vamos testar aqui, peraí. Eu não quero rasgar ela. Gente, vocês tão gostando desse vídeo? Eu tô adorando fazer esses vídeos. Olha, gente, a caixa. Já tem duas correias. Correia. Cheira, cheira. Eu não sei o que que tá cheirando novo. Não, isso aqui nunca mexeram. Olha, ele tá fechadinho. Vamos ver. Abre só assim, amor, vamos ver. Será que não sai? O que que é isso? Não sei o que é mais peça. É uma peça de cada lado. Nossa. Amor, é dois? É, é um par. É um par. Nunca mexer nisso aqui. Olha aqui. Não, não vamos nem mexer muito. Tá cheirando novo, gente. Olha isso aqui. Gente, olha lá. É lindo. Esse aqui no meu opalão. Só no opalão. E esse aqui, então? O que que é isso, amor? É uma capa dele? É a capinha que põe em cima. No opalão isso aqui. E daí aquela musiquinha assim do Reginaldo Rossi. Como que era, meu amor? Ele não já teve opalão. Tem um golzinho aqui. Só no... Como que era, amor? Um golzinho daquele C que casou comigo. Eu lembrei daquela assim, aquela, amor. Na boate, aqui da zona... Garçom, aqui nessa mesa de bar. E aí, tá feliz? Aham. Feliz? Feliz, cara. Com as suas aquisições? Muito legal isso aqui, né, Bati? Gente, é o seguinte. Não dá pra mandar pro Brasil, tá? Porque só o preço do envio dessa casa com esse peso aqui, você tem que morar aqui. Ou vem pegar aqui. Aham. Não, esse peso aqui ninguém merece uma mala. Me leva numa mala. Não sei quanto custa aí no Brasil. De repente, vale a pena a pessoa pagar pra levar. E aí, a loja? Valeu a pena comprar lá essas coisas? 31 produtos. 310 dólares. Não sei o que a Patrícia vai falar, mas só pelo que eu contei das coisas aqui... Quantas coisas? Tem muito mais... Das coisas boas que estão zera, tem muito mais de 2 mil dólares aqui. Mas muito mais. Eu não fiz as contas. Só sei que eu gostei demais. Minha caixa da marcha... Achei que valeu super a pena. Aham. Mas deixa aí o seu comentário, o que você achou das nossas compras, né? Da economia que a gente fez. Mas vale a pena. É isso que você tem que pensar. Enfrentar uma fila lá. Acordar de madrugada. Porque antes, se você chegasse 7 e meia, 8 horas da manhã... Você pegava um lugar legal. Hoje em dia, tem gente indo de madrugada lá pra fila. E a minha opinião é que no dia de 1 dólar, pra mim, você tem que procurar muito. Pra gente que mora aqui, no dia de 3 dólares, quem assistiu o outro Patflix, eu encontrei fantasia. Eu encontrei várias coisinhas. Capa de almofada. Umas películas pra colocar aquela de vidro de proteção. 2 por 3 dólares e 14,90 na Amazon aquela lá. É, então é isso aí. No final de tudo, a gente acabou pegando uma caixa, que eles estão vendendo lá uma caixa secreta, que colocam... Dizem, dizem, foi o que eles me falaram, que eles que montam essas caixas... Que nem Kinder Ovo, né? É, e que tá 50 dólares, mas que eles garantem que o que tem lá dentro vale mais. Verdade. Se a pessoa quiser, foi o que eles me falaram lá, o Lucas. A pessoa pode abrir até, inclusive, a caixa. E se ele achar que não valeu o dinheiro, devolve o dinheiro. Eu não quis abrir a caixa, porque eu quero abrir com vocês, fazer surpresa. Então, fique... Vou botar aqui pra fazer esse vídeo. Produção não vai estar. Produção vai viajar, vai pro Brasil. E a gente não abre mesmo, gente. Essas coisas aqui é o tempo, né, amor? Não tá dando tempo. A gente tá muito corrido, gente. Muito corrido. E a produção não vai estar, mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Eu vou lá do Brasil, né? Fazer o quê, né? Tomara, amor. Tomara que tenha coisa pra vir. Tomara que tenha coisa pra vir. Mais chapinha. Uma chapinha, gente, nunca é demais. Gente, nós estamos aqui seis anos fazendo vídeo pra vocês, fazendo as melhores dicas aqui de Orlando. E se você, gente, pelo amor de Deus, se você não clicou nesse botãozinho aqui de seguir o canal, a hora é agora, Paty. É verdade, gente. Tanta gente que assiste o canal. Quantos por cento? Fala aí. 80% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos, Paty. Fala sério, gente. Pede ajuda pros universitários. Vamos lá, me ajuda a aumentar o número de inscritos do canal. É isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Deixa o seu like, que é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Beijo enorme no coração de cada um de vocês e vamos que vamos até o próximo vídeo. Tchau!